Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe aí um top 15 das melhores comprinhas lá da Shein de 2023. Na verdade, não ia ser bem esse o primeiro vídeo do ano, ia ser um luxo, um provador da Ana Renner, gente. Mas eu não consegui gravar. Fui em seis lojas diferentes de ontem pra hoje e não consegui. As lojas lotadas. Não gostava de nenhuma peça e quando gostava, não achava o meu número. Tava um caos. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, gente. Tentei em seis lojas e não consegui. Então, na semana que vem tem vídeo de tour, tem vídeo de provador. Inclusive, temos cupom novo por lá. Agora temos o cupom GRAÇA no app, que é válido em todo aplicativo. Então, vai ter bastante vídeo da Renner por aqui, mas o de hoje não rolou. E aí, pra não deixar vocês sem vídeo logo no comecinho do ano, eu resolvi trazer aí um compilado das melhores comprinhas do ano de 2023 lá da Shein. Confesso que não foi fácil. Eu ia trazer só dez, mas não consegui. E aí, acabei trazendo quinze itens pra vocês. Então, já sabe. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí. Se inscreve se não for inscrito, que o que mais tem aqui nesse canal são vídeos da Shein. Se Deus quiser, vão ter muitos aí durante o ano todo. Inclusive, tem várias encomendas aí pra chegar. Uma delas tá parada desde 9 de dezembro. Um absurdo isso. Que era pra gravar hoje, só que não chegou, então, né? Paciência. Uma hora as coisas se ajeitam. Espero que se ajeite logo. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças que eu achar aqui na descrição, porque algumas peças não vão ter, porque são antigas já. Eu peguei um compilado aí das melhores peças que eu tô usando aí no dia a dia, das peças que mais valem a pena e trouxe aqui pra vocês. Então, tudo que eu achar, vou deixar aqui na descrição, junto com os cupons de desconto e com o código de indicação, que é o BR64081H, que te dá R$10,00 em todas as compras, a partir de R$200,00. E antes de tudo, quero desejar pra vocês um 2024 repleto de felicidades. Um feliz ano novo pra todos vocês. Que seja um ano incrível pra todo mundo. E que vocês possam continuar comigo aqui o ano todo, se Deus quiser, né? E bora pro vídeo de hoje, que tem muitas peças legais aí. E vamos começar o vídeo com esses shorts, gente, que eu amo demais. Esse daqui foi um dos últimos recebidos lá da Motif. Eu já usei ele três vezes, inclusive tava com ele ontem. Olha como ele é lindo, gente. Ele é um shorts assim, tweed, todo texturizado, nessa cor verde. Muito fácil de combinar looks. Eu tava usando ele ontem com uma camisa de linho também lá da Motif. Gente, ficou incrível o look. Ele é curtinho, mas ele não é tão curtinho. Ele é perfeito pra montar aí os looks mais arrumadinhos nesse verãozão que a gente tá vivendo, né? Lindo, lindo demais. Forrado, olha. Maravilhoso. Eu não sei se esse daqui ainda tem lá no site, mas se tiver, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, gente. Ele é perfeito. Maravilhoso. Não podia ficar de fora desse top 15. Nesse vídeo eu não vou provar as peças, porque já tem vídeo aqui no canal com todas as peças que eu vou mostrar. Mas eu vou deixar as imagens aqui passando pra vocês situarem. A próxima peça também é lá da Motif, gente, que é essa bolsinha. Olha que graça. Confesso pra vocês que eu tô apaixonada, gente, por essa bolsinha. Tá sendo meu xodozinho. Olha como ela é linda, perfeita. Isso daqui, gente, combina com tudo. Você coloca aí com uma base preta, ela combina. Coloca com jeans, ela combina também, dando aí um toque fashionista ao look. Enfim, uma peça, sim, que eu não achei que eu ia gostar tanto, mas eu estou realmente apaixonada. Inclusive, eu tô usando ela direto, ó. Tem até coisa aqui dentro, ó. Tá vendo? Batom, cartão. Porque eu tô usando ela direto, gente. Muito, muito, muito top essa bolsinha. Foi um achadinho. Com certeza foi um dos recebidos que eu mais gostei. E esse daqui também eu mostrei em um dos últimos vídeos lá da Motif, gente. É recente. E com certeza foi uma das peças, assim, da vida. Tô in love com essa bolsinha. A próxima é essa outra bolsinha aqui, gente. Que também é muito fofa. Essa daqui não é tão fashion quanto aquela ali, né? Essa daqui é mais basiquinha pra usar aí no dia a dia. Mas ela é muito fofinha também. E o modelinho dela é, assim, bem diferente. Olha que gracinha. Ela tem aqui esse fechinho, olha, na parte de cima. Tá vendo? E ela cabe bastante coisas. Eu deixei aqui a alcinha pra vocês verem. Mas confesso pra vocês que essa alça aqui eu nunca usei, ó. Você pode colocar a alcinha, usar ela com a alcinha. Ou usar ela assim. E assim é o modo que eu mais uso ela. Ela é muito bonitinha. Apesar dela ser assim pequenininha, ó. Ela cabe bastante coisa. Cabe bastante coisa. E eu tô usando ela bastante aí no dia a dia também. Essa daqui faz um tempinho já que eu recebi lá da Shein. E ela tá intacta, gente. Perfeito. Eu já usei ela várias vezes. Em nota 10 de 10 pra essa daqui também. Próxima peça, gente, é esse brinco aqui. Olha que brinco mais lindo. Esse daqui faz uns seis meses que eu pedi lá na Shein. E eu mostrei ele pra vocês num dos Zara Sheins, gente. Quando acabei de gravar aquele vídeo, já fui direto comprar esse brinco aqui. E, realmente, eu me apaixonei por ele. É um dos brincos mais bonitos que eu tenho. E apesar de ele ser, assim, enorme, ele é um brinco, assim, bem levinho. Vou até colocar aqui pra vocês verem, gente. Ele é super, super fashion. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui o outro. Uma das taxinhas eu já perdi. Que, no caso... Que, no caso, é essa daqui. Que eu vou pegar de outro brinco ali pra colocar. Pera aí. Pronto, gente. Já peguei ali de outro brinco. Já substituí aqui. Porque não há pessoa no mundo que perca mais essa taxinha do que eu. Enfim, olha como ele é lindo, perfeito, maravilhoso. E apesar dele ser, assim, enorme, ele é um brinco leve. Não fica pesado, não incomoda na orelha. E, gente, não tem como passar despercebido com um brinco desse aqui. Não tem como. É uma peça super fashionista, maravilhosa. Pra mim, que tô sempre nos eventos, eu amei. Porque é uma peça, assim, bem fashionista, bem diferente. E eu amo esse tipo de peça, assim, né? Diferente. E não tem diferença nenhuma pro da Zara. Esses dois, eles são iguaizinhos. Vou deixar o link desse aqui na descrição. Porque esse aqui, eu tenho certeza que tem. Próxima peça, gente, é esse biquíni aqui. Na verdade, é um conjunto, né? De biquíni com saída de praia. Que esse aqui, eu já usei umas 10 vezes. 10, não. Umas 5 vezes, mais ou menos. E, gente, não tenho o que falar dessa peça. Ele é incrível. Veste muito bem. A calcinha dele é um pouquinho grande, ó. Conforme vocês estão vendo aí. Ele não é fio dental. Ele é, assim, bem grande mesmo, né? Quem gosta aí de fio dental, não vai se identificar. Mas eu não gosto de fio dental. Não gosto de nada me incomodando, nada entrando. Então, pra mim, foi perfeito esse aqui. E eu gostei muito da estampa dele. É uma estampa bem bonita. E esses detalhes aqui, olha, vazado, tá vendo? Foi o que me chamou mais atenção. Gostei muito. A parte de cima dele é assim, ó. Curtininha, tá vendo? E ele tem bojo, olha. Mas você pode remover o bojo aqui, ó. Porque tem uma abertura, tá vendo? O meu eu acabei até esquecendo de remover. Mas você pode remover. Eu deixei o meu porque eu achei que deu um tchan mais aí. Eu gostei. Tem essas alcinhas duplas, olha. E ele fica lindo, lindo no corpo. Maravilhoso. E aí, ele vem com essa saída de praia aqui, ó. Na mesma estampa. Muito, muito linda também. Olha que estampa mais incrível, gente. Eu gostei demais desse conjuntinho. Pra mim, foi um achadinho. E já usei ele muitas vezes. Acho que foi mais de cinco vezes, gente. Já usei. Toda vez que eu vou pra praia, eu levo ele. Amo demais esse conjuntinho de biquíni. Próximo é esse macacão aqui, gente. Que não poderia ficar de fora dessa lista. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu amei demais, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. É um tomara que caia. Olha que perfeito. Com esses fristadinhos aqui. Esse daqui eu usei no Natal, gente. Usei no Natal. E confesso que eu amei demais. Ele vem com esse cintinho aqui, ó. Esse cintinho com esses detalhezinhos em pérola. Olha que gracinha. Deram contraste aí a peça. Eu amei demais. E ele é regulável aqui. O que eu mais gostei é que ele é regulável aqui, olha. Não tem aquele negócio de ficar tendo que furar. Porque pra mim, todos os cintos que eu compro, gente. Todos os cintos, eu tenho que ficar furando. Porque nunca cabe. E esse aqui, não. Você coloca ele aqui e você ajusta ele aqui atrás. Olha, pra mim foi a perfeição. E ele ficou lindo demais. E ele fica lindo demais no corpo, gente. Lindo, lindo, lindo. A qualidade dele é excelente. Ele é assim, empurrado. Eu super amei essa peça. Nota mil. Próxima peça é esse vestidinho aqui, gente. Que é um vestidinho em tricô. Que eu usei muito, muito, muito ele no outono e inverno. Ele é assim, perfeito. Curtinho. Com essa parte de baixo assim, pisadinha. Tá vendo? Fica lindo pra usar com meia, com botinha. Eu usei ele com o sobretudo que eu já vou mostrar pra vocês. Com uma botinha em couturna. Ficou lindo. Mas eu já fiz diversas outras composições com ele também. Porque é uma peça, assim, super fácil de compor looks. Perfeita aí pra usar no outono e inverno. Lindo demais, gente. Esse aqui foi, assim, uma das peças que eu mais gostei. Esse aqui é aquela saia pisadinha preta. Que eu usei bem umas 20 vezes no ano passado. É uma pena que eu não consegui achar onde ela tá pra eu poder trazer aqui nesse vídeo. Mas eu vou deixar a fotinho dela aqui também. Porque aquela peça foi uma das que eu mais usei. Super versátil. Super fácil de compor looks também. Foi uma das minhas melhores aquisições aqui na Shein. Com certeza. Próxima peça, gente, é essa calça aqui. Essa calça lindíssima. Uma pantalona. Essa daqui, ela é daquela linha Shein Tal. Que é uma linha especial pras meninas mais altas. Que tem dificuldade aí em comprar as calças. Pra mim, sempre foi um perrengue comprar calça. Geralmente, fica largo na cintura. Ou curta na parte de baixo. Com essa linha Shein Tal, gente. Eu não tive problema. Essa daqui, pelo contrário. Ficou até sobrando. Eu vou ter que fazer a barra dela. De um dedinho aqui, ó. Porque se eu usar ela com rasteirinha. Ela fica, tipo, arrastando mesmo. E eu amo quando fica assim. Só que, no meu caso, tá arrastando até demais. Aí, pra usar ela, eu tenho feito o truque da fita. Então, eu dobro assim pra dentro, ó. E aí, coloco uma fita. Uma fita. Pode ser um durex. E aí, tá tudo certo. Não arrasta. Fica perfeita. Ela é linda demais. O material dela é muito, muito bom. E eu gostei demais dela, gente. Por isso que ela tá aqui nesse top 15. Porque, assim, um achadinho. É a primeira linha de calças que acerta, assim, o meu tamanho 100%. E essa daqui é o P. Próximo item, gente. É esse pó aqui, da Shiglam. Que, gente, pra mim, esse é o melhor pó, assim, da vida. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, olha. Dourada. Todo espelhado. O meu tá todo sujo de marca de dedo. Porque eu uso demais isso aqui, gente. Vocês não têm noção. E aí, ele vem com essa esponjinha. E com esse pelinho, que o meu também tá todo sujo. Mas, olha isso, gente. O meu já tá aqui, até aparecendo ali o fundo. De tanto que eu uso isso aqui. Ele é excelente, maravilhoso. Deixa a pele sequinha. Parece que você passa um blu, assim, na pele. E faz a maquiagem durar o dia inteiro. Ele é excelente e super baratinho. Esse aqui ainda tem lá. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. Nota 10 de 10. Isso aqui eu não fico mais sem. E aí, um outro produtinho de maquiagem que eu também não fico sem. Inclusive, eu já vou comprar o meu hoje, porque o meu tá no finalzinho, gente. É essa base aqui da Shiglano. Vocês não têm noção o que é essa base aqui, gente. Pra mim, essa é a minha base preferida da vida. Pra vocês terem noção, na minha opinião, ela é melhor do que essa daqui, ó. Da XZ, do que custou um rim, gente. Essa daqui custou mais de 300 reais. E eu não troco essa daqui por essa de jeito nenhum. Pra mim, essa daqui é a melhor base que eu tenho. Eu amo demais a minha na cor nude. E ela deixa a pele, assim, bem sequinha. Só que não deixa esturricada. Igual a da Boca Rosa. Da Boca Rosa, eu também amo. Só que, apesar de eu ter pele oleosa, mesmo eu tendo a pele oleosa, eu acho que ela dá um aspecto muito seco a pele. Ela fica muito esturricada com o passar do tempo, né? Quando você passa, daqui duas horas, ela já tá meio esturricada. Já começa a craquelar. Então, na minha opinião, essa daqui é a melhor. Porque essa daqui não acontece isso. Nota 10 de 10. Eu amo essa base aqui. Próximo produtinho, gente, é essa rasteirinha aqui. Essa daqui eu trouxe em um dos últimos recebidos da Shein. E essa daqui, gente, essa foi um achadinho. Essa daqui eu já usei ela umas 50 vezes. Eu uso ela todos os dias, praticamente. Eu uso ela até pra comprar pão, gente. Vocês não têm noção. Ela é muito, muito linda. Dá muito confortável. Combina com tudo. Você coloca com shortinhos, com calçadinhos. Já usei ela até com alfaiataria pro look mais arrumadinho, hein? Enfim, gente. Foi um achadinho essa daqui, olha. A minha tá até sujinha. Porque, inclusive, eu estava usando ela agora. Só tirei aqui pra gravar o vídeo pra vocês. E ela é perfeita. Perfeita demais. E super baratinha também. Essa daqui nota mil de mil. Mais um calçado que eu não poderia deixar de fora dessa lista é esse tênis branco aqui. Que não tá tão branco assim. Porque eu também tava usando ele ontem, gente. Mas ele é uma peça, assim, incrível. Eu sou apaixonada por tênis branco. Eu acho uma peça indispensável, assim. Super curinga, que dá pra compor inúmeros looks. Uma peça muito fashionista. E eu tenho vários tênis brancos. Mas esse daqui foi um dos meus preferidos. Ele é muito, muito boa a qualidade dele, gente. Ele tem um soladinho, assim, mais altinho. Tá vendo? O meu tá sujo, gente. Ignorem que o meu tá muito, muito sujo. Inclusive, ele tava lá pra lavar. E aí, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês que ele não poderia ficar de fora dessa lista. Mas ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui é da Motif. Eu não sei se vai ter ele ainda lá no site. Mas se não tiver, eu vou deixar um similar aí pra vocês. Porque tênis branco, gente. Tênis branco é vida, né? Eu não fico sem de jeito nenhum. Nota 10 de 10. Um outro item bem aleatório que merece estar nessa lista, gente, é essa capa de almofada aqui. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Isso aqui, gente, a qualidade dessa peça é incrível. Olha a textura. Que fofinho. É muito maravilhosa. E foi super baratinho também. Eu não lembro o preço. Mas foi bem baratinho, gente. Eu comprei essa daqui e comprei uma creme. E eu achei, assim, incrível a qualidade. Sensacional. Muito bonita. E apesar de não ser roupa, eu quis trazer aqui pra vocês porque merece estar no top 15, gente. Merece com certeza. Nota 10 de 10 pra essa aqui também. Próxima peça é esse blazer aqui, gente. Fui trazer o blazer e veio a calça junto, que é o conjunto, né? Mas os dois contam como um, ó. Olha eu roubando aí. Olha que coisa mais incrível este blazer. Ele é lindo. É um blazer cropped da Motif. Eu sou apaixonada pelas peças da Motif, gente. E esse aqui, olha que incrível. É um blazer cropped. E o que me chamou a atenção nele foram esses detalhes aqui, olha. Olha esses detalhes do punho. Os detalhes em paetê. A coisa mais linda. E o tanto que esse blazer fica lindo com essa calça, não tá escrito, gente. É lindo demais. A calça também tem os mesmos detalhes, olha. Só que aqui no cos é uma calça pantalona. Lindíssima. E não tenho o que falar desse conjunto, gente. Qualidade, assim, nota mil também. Se eu tivesse que escolher um só dos dois, eu escolheria o blazer, porque a calça ficou um pouquinho curta, né? Pra variar. É aquele problema que eu falei pra vocês. Sempre minhas calças ficam curtas. Menos agora da linha tal, né? Mas essa daqui ficou um pouquinho de nada curta. Eu gosto que fique arrastando. E essa daqui não ficou. Ficou bem justinha. Ficou bem ali no tornozelo mesmo. Mas ela é linda. Ela é linda demais. Nota 10 de 10 pra esse conjunto aqui também. Próxima peça é esse sobretudo aqui, gente. Olha que lindo também. E foi uma dificuldade pra escolher um só, gente. Que eu tenho uns três ou quatro ali. Um mais lindo que o outro. Eu amo todos. E eu só escolhi esse aqui porque eu achei o modelinho dele bem diferentinho. Esse aqui, ele parece um vestidinho, olha. Tem aqui o cintinho, olha, na parte da frente, tá vendo? E aí você pode usar ele tanto aberto quanto fechado. E fechado ele dá a impressão de ser um vestidinho, a coisa mais linda. Eu já usei ele das duas formas. Usei ele com aquele vestidinho preto e esse aqui por cima aberto. E já usei esse aqui sozinho, gente, com um vestidinho. Coloquei com uma bota alta, ficou a coisa mais linda. Ao ponto de me pararem na Hair Brasil pra perguntar de onde que era o look, gente. Vocês têm noção disso? Ele tem também aqui os frissadinhos que a manga fica levemente bufante. Tem aqui os detalhezinhos aqui na manga. Olha como ele é perfeito. E ele é super quentinho. Apesar de ele não ser forrado, ele é bem quentinho. Então, esse daqui é o meu xodózinho, número um aí dos meus sobretudos. Eu amo de paixão. Próxima peça é esse vestidinho blazer, gente. Que é a coisa mais linda da vida também. Ele é perfeito. Também da linha Motif. A linha Motif, vocês sabem que arrasa demais, né? Inclusive, tá vindo um bem parecido com esse daqui dos próximos recebidos. Já tá aí no Brasil, parado lá pra variar, né? Mas logo, logo vai ter vídeo aqui no canal sobre ele. E é bem parecido com esse aqui, mas o modelinho é diferente. Gente, olha esses detalhes, gente. Os aviamentos no dourado. Esse aqui, ele é assim, transpassado, olha. Deixa eu ver. Ó, ele é assim, transpassado. Olha que lindo o modelinho dele. Bem curtinho. A cara da riqueza, gente. Esse aqui eu estreiei num evento e foi um arraso, gente. Todo mundo elogiou. Todo mundo perguntava de onde era. Mas as minhas amigas já sabem, né? Que meus looks são todos da Shein. Eu amo de paixão. E com certeza esse look aqui, gente, nota 10 de 10. Eu amei demais. Qualidade, assim, nota mil. E eu já ia encerrar esse vídeo, gente. Mas eu vou dar uma roubadinha básica. Porque essa jaqueta aqui, ela não poderia ficar de fora. Porque, olha isso, gente. Eu tinha que trazer aqui pra vocês. Porque ontem eu fui gravar um vídeo lá na Zara. E eu vi uma jaqueta dessa daqui, bem parecida, por mais de 300 reais, gente. Isso porque tava nos saldos, né? Antes era 500 e pouco. E aí baixou. E aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Eu preciso incluir essa jaqueta aqui. Porque ela é linda, linda demais, gente. Olha os detalhes dessa jaqueta. E não custa nem metade de 300 reais, né? Eu não lembro quanto tá o preço dela agora. Mas eu sei que é bem mais barato que 300 reais. Com certeza. E ela é perfeita. Olha os detalhezinhos. Tem vários bolsos. Muitos zíperes. Vários detalhes. Olha, tem zíper aqui na manga também. Ela é perfeita. Forrada. Lindíssima. Dá pra compor inúmeros luzes com ela. Por isso que eu trouxe ela aqui, gente. Porque ela não poderia ficar de fora. E essa daqui, apesar de eu não ter usado tanto. Mas eu decidi aqui trazer pra vocês por conta disso. Ela é linda, linda, linda. Nota 10 de 10. Então, esse foi o meu top 15. Que, na verdade, 16, né? Que eu dei aí uma roubadinha. Roubadinha do bem. Mas, na verdade, tem muitas outras peças que eu amo. Ficaram vários blazers aí de fora. Mas, como eu me comprometi a trazer só 15. Eu trouxe aí 16 pra vocês. Que foram aí os meus tops do ano de 2023. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Gente, vocês estão ouvindo o latido do TED aí? E não esquentem. Relevem. Porque hoje ele tá que tá. Enfim, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por tudo. Feliz ano novo pra todo mundo. Um super beijo. Até o próximo vídeo.